Olá a todos, eu sou o filósofo severiano, desenvolvo um tratado de filosofia, ou seja, uma filosofia autoral, proponho uma filosofia autoral, chamado o pensamento poético. E hoje estou com mais um vídeo aqui para vocês, para falar um pouquinho sobre Léon Tolstói. Léon Tolstói foi um literato, um pensador magnífico russo. O seu senso de justiça era algo único e ele berava se não era um anarquista. Léon Tolstói também esteve perto da mística, porque Léon Tolstói se preocupa em entender onde está Deus. E nessa procura de onde está Deus, ele conseguiu perceber certas questões místicas do mundo que enraizaram na sua própria escrita. Léon Tolstói não é um homem simples, no meu ponto de vista, mas sim um simples homem. Ou seja, ele tinha uma qualidade estilística tão refinada, uma qualidade estética, um olhar estético tão refinado, que, por exemplo, desemboca numa literatura, num livro, por exemplo, dessa qualidade estilística e estética, a Ana Karenina. A Ana Karenina, vocês poderão, quem não leu, poderão perceber essa qualidade estilística e com um olhar profundo sobre o mundo. Quando eu digo olhar profundo sobre o mundo, eu digo um olhar estético do maravilhamento. Então, puxando um pouquinho Tolstói perto do pensamento poético, eu devo dizer que, como a estética para o pensamento poético está antes do próprio conhecimento, ou seja, primeiro você precisa maravilhar-se com o mundo, e para isso você precisa desenvolver um certo tipo de olhar sobre as coisas que estão no mundo. Depois, você precisa, então, saber lidar com esse conhecimento, com esse olhar, que é a própria ética, o lidar com as coisas. Essa teoria sobre o homem que invade o mundo, está dentro do mundo, está se relacionando com o mundo e com os outros homens. Você precisa lidar com esse olhar. Só depois disso, depois que você se maravilhar com o mundo, esse olhar estético desenvolvido, esse olhar refinado, desenvolvido, você lida com esse olhar e aí você, portanto, pode conhecer. E é nesse sentido, então, que o homem Tolstói, esse simples homem Tolstói, desenvolveu na sua literatura esse olhar estilístico e um olhar muito refinado sobre as relações do mundo com o homem e as relações humanas entre humanos. Onde ele já percebia que, provavelmente, nós estaríamos com problemas futuros. E quais esses problemas futuros? O problema da dominação, o problema dos jogos de poder, o problema da violência, da comunicação, o problema do olhar para o outro com um olhar bem-fazejo. Toda essa questão que torna-se tão necessária no nosso mundo contemporâneo. O que mais me empolga, meus amigos, é que Tolstói, como grandes pensadores, conseguiram abraçar o mundo da sua época e foram para além do mundo da sua época. Tanto que nos chega esse pensamento refinado tão atual. Isso é magnífico e isso é fantástico. E eu, então, estava lendo algo sobre Tolstói. Eu sou um fascinado por Léon Tolstói. E eis que me veio à mão este livro aqui, aqui, meus amigos, Tolstói, Meu Pai, Recordações da Tatiana Tolstói. A Tatiana Tolstói foi filha de Tolstói. E ela, nesse livro, revela o pai de família, o homem que lhe era dentro da casa, o homem que lhe era com as suas crianças e com as crianças, ele se preocupava muito com as crianças, o homem do dia a dia. E nesse homem do dia a dia, revela-se um grande ser humano, ao qual ela recorda como memórias de infância e memórias também dos conselhos e das conversas de Tolstói. Um livro magnífico e maravilhoso, meus amigos. Para quem quiser conhecer, vale a pena. Tolstói, Meu Pai, Recordações, Tatiana Tolstói, esse livro que eu tenho aqui é da editora Nova Fronteira. E eu vou ler para vocês um parágrafo pequeno do prefácio desse livro, justamente para tentar que essa mosquinha os pique e que essa mosquinha faça vocês irem atrás de Leon Tolstói, porque vale a pena. Então vamos lá, meus amigos. Jovem Leon Tolstói se julgava sem indulgência, chegando às vezes a se detestar. Achava-se horrível, feio e desajeitado e invejava o encanto e a beleza do irmão Sérgio. É verdade que havia nele, então, qualquer coisa de abrupto, de categórico e de rústico que repelia. Não fez amigos, nem na sociedade, em Petsburgo, nem no Exército, onde serviu durante três anos. Desde a juventude, entretanto, apesar do seu gênio sombrio, violento e de seus ditos ofensivos, houve quem se deixasse dominar por sua sedução. Sedução é esta que, no velho Tolstói, se enraíza. Ele ficou muito perfeito no sentido de que esse doce gigante, como Turgnev o chamava, em cuja casa se hospedou, ao voltar do sítio de Sebastopol, julgou-o, ao mesmo tempo, insuportável e irresistível. Escreveu com vivacidade a Alenkov. Não podes imaginar a que ponto esse homem é delicioso e inotável. Embora eu o tenha, por seu ardor selvagem e por sua teimosia de búfano, a perdidade de troglodita, eu o amo de uma forma estranha, por assim dizer, paternal. De que é feito esse magnetismo, Tolstói? Quando se fala com o leão Nikolaivich, escreve Tchekov, fica-se inteiramente em seu poder. Jamais encontrei uma pessoa tão sedutora. Assim, o novo rebelde torna-se um velho doce, amável, com uma sedução e um encanto insuportável. Mas Gorky vê mais longe e explica por que as pessoas se deixam subjugar. A conversa de Tolstói sempre lhe despertou sensações e emoções novas, fantásticas e inesquecíveis. Tolstói, abrindo o coração, escreve-lhe. Encorajava os outros por sua insaciável curiosidade de criança a fazer a mesma coisa. É, meus amigos, esse é o prefácio que foi escrito por Daniel Tchê. Daniel Tchê, mesmo. E que mais tarde vai se desenrolar com a filha do Tolstói falando sobre ele. Essa só é uma parte do prefácio. O magnífico, meus amigos, é dessa personalidade juvenil que era, como diz Tchekov, trogodita. Existia um homem amável por trás que na sua velhice vem à tona e aí revela-se um Tolstói magnético. todas as pessoas queriam ele perto. É isso, meus amigos. Eu trago para vocês um pouquinho da personalidade do grande pensador Leon Tolstói, pensador russo, que escreveu coisas maravilhosas e que nos faz pensar no seu pensamento que é tão atual. Eu fico por aqui. Um beijo e um abraço a todos vocês. Poetizem sempre onde estiverem e sempre pensem em caracterizar a paz. Eu estou por aqui sempre para construir conhecimento, tentando ajudar o mundo aos seres humanos a viverem com mais qualidade, com um olhar mais refinado sobre as coisas. Porque quando olhamos alguma coisa, algum objeto, normalmente nós não olhamos esse objeto. Um abraço e um beijo a todos vocês.